Ela quer me ver toda semana, me liga, me chama Bebe, fica louco e pede pra fazer amor Quer me ver toda semana, yeah, quer toda semana Ela quer me ver toda semana, me liga, me chama Bebe, fica louco e pede pra fazer amor Quer me ver toda semana, yeah, quer toda semana Ela de calcinha na minha cama, corpo todo em chama Pede outro do bold, kit do de gabana, yeah, yeah Ela planta cimento, rebola de costas, jogando cabelo Ela tem o meu selo, fala no ouvido que gosta no pelo Suga toda minha paz, vem por cima tanto faz Olha a cara que ela faz, essa mina de cota é maldade demais Gosto quando vem por cima, rebola em cima da pica Faça como tu quiser Rebola assim não para, jogando na minha cara Qual cara de safada, senta forte na vara Whisky puro com gelo, satisfaz o desejo Essa doida sem freio, olha como ela faz A boss não para, jogando na minha cara Qual cara de safada, senta forte na vara Whisky puro com gelo, satisfaz o desejo Essa doida sem freio, ela quer me ver toda semana Me liga, me chama, bebe, fica, look, pede pra fazer amor Quer me ver toda semana, yeah, quer toda semana Ela quer me ver toda semana, me liga, me chama, bebe, fica, look, pede pra fazer amor Quer me ver toda semana, yeah, toda semana, yeah, wow Quer me ver toda semana, me liga da Alemanha Falou que comprou a passagem pra nós ir pra Holanda no fim de semana Baby, o que cê quer de mim? Rolando a headline e roupas da Louisville Compro o que você quiser, faço como tu quiser Beijo onde tu quiser, boto onde tu quiser Hoje você vai ser minha mulher Ei, oh, gosto quando vem por cima Rebola em cima da pique Força como tu quiser, senta gostoso Ouvindo o pedido loto, ela desce de novo Senta gostoso, ácido machuca o garoto Ei, gosto quando vem por cima Rebola em cima da pique Por isso que ela quer me ver toda semana Me liga, me chama, bebe, fica, look, pede pra fazer amor Quer me ver toda semana, yeah, toda semana, yeah Ela quer me ver toda semana, me liga, me chama Bebe, fica, look, pede pra fazer amor Quer me ver toda semana, yeah, toda semana, yeah, wow E aí E aí E aí E aí E aí E aí